Oh, é o WL, é o Gavi, pega a visão E do jeito que a gente vive, várias quer viver comigo Se envolve, vem de longe querendo sentar no O recalque se incomoda em ver o trampo fluindo Então segura essa bomba aqui pros bico vira tiro Sacando macho na loira, danada, ligando a da suta, querendo também Não joga sujo de menor malandro, não quer o nascente, quer o que nós tem Se pra inveja grande eu quero que se flecha Nós estamos vivendo a vida distanciado da flecha Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com marcha vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até pora Eu tá com marcha vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada E eu mesmo sou um dos cara, que conhece o cara Que cola com o cara, que fala com o cara Sei que ele gosta, que chame ele de cara E se brota as danada, aí que ele se ataque Começa ao revoar Calma, o que minha nota não corre, não tá de finote Se tá de foguete, Deus abençoou Minha zima vem forte, só com o flotas logo Sem tirar tigido, ferido ficou Minhas festas não colam, a comédia é só merecedor Pra confirmar, escuta o recado que o cara mandou Que tem festinha, tem doce, palinha Pode ficar bom antes, relaxe, curte sua brisa E chama sua amiga bandida E vem sem ver Passei o Angel na pele, rabisco já destacou Na face da Juliette, na piste eu botei Ou ela de frente, no flash eu que toco com o robô Finalmente favorece no Insta, Varas falou Que quer ser minha, não importa toda noite, quer ser minha Toda noite, toda hora, quer ser minha Toda noite, toda noite São diversas bandidas de cores e sabores Se hoje é só pix, esquece a tal das flores Miso no Lamborghini, de crepe tão longe As bandidas encostam pra perto do menino periculoso E ela quer colar com quem? Com os cara que tá na moda Andando sempre trajado Um chuguba, as prata pra fora E ela sabe, bebe, o destino é casa Cola morenona, senta aqui pro menor traia E ela sabe que o corre é louco Igualzinha a vida que nós leva Interesseira do meu lado, nunca me interessa Cara, coroa, escolhida, foi você na festa Hoje toda joga pra nós na teoria Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Nós é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada E os cara que tocam as motas É os cara do foco, é os cara da cena Os que vivem a vontade e a vida Gastando dinheiro, os cara do problema Comentado é o nome dos cara que para tudo As festas e as baladas Os cara que só de chegar ela se joga E isso ataca outros caras Quer viver com os cara daqui? Não os cara de lá Os cara que é MC Porta só roupa cara Vem viver, vem ser feliz Só não vai falhar com os cara Que se vir contra não vai cair Logo após duvido ficou de queijo Os cara sorrir, os cara embaçar Os cara viver, os cara gastar Os cara beber, os cara fumar Perdida na noite ela vem procurando agir sem Ela quer viver bem, ela quer estar com os cara Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada Mas é os cara, que tá vivendo só com a siliconada Que chega em festa de book rosa até para Eu tá com marcha, vivendo nas evoadas Feia fica até incomodada É o WL É o Gavi, pega a visão